Isso é Jesus pra me moidar Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se pudesse que prometeu Eita, Jeová, eu creio! Aleluia! Não se desespera Mantenha calma Não perca a fé Eita, Senhor! Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou o reflito O seu inimigo será substituído Não perca agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Porque o segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia vai é Terminava e eu só chorava Eita, Jeová!